Que sorte é a nossa, hein? Eu tenho saúde, amigos, uma família que ajuda. No começo incomodava e com tantos palpites. Seu leite é fraco, é fome. Às vezes eu pensava, será que eles estão certos? Chegaram a dizer que você não tinha forma certa pro bebê. Mas calma, não. Eu confesso, às vezes eu tive vontade de desistir e abrir aquela lata de uma vez. Mas a gente persistiu e encontrou o jeito certo pro bebê mamar. Por isso, procure profissionais de saúde da sua confiança, tá? Quando eu estou muito cansada, parece que o olhar daquela coisa fofa me dá superpoderes. Não é só sobre saúde. Amamentar contribui muito para a relação afetiva entre a mãe e o bebê. E isso é pra vida toda. Não é só conferir a mãe e a mãe. Então, eu acho que qualquer coisa que sốngia da própria vida ou a mãe.